Se você já é um aluno F1 ou busca trocar o seu status aqui na região de Jacksonville, eu quero te convidar a conhecer a Mila Jax. Com mais de 10 anos de experiência, a Mila conta com um programa de ensino que promove a fluência no inglês através de uma metodologia comunicativa. Nossos professores são experientes e certificados. Na Mila Jax você encontrará um ambiente moderno e confortável. Com nossas lousas interativas, cadeiras estofadas e ambientes de convivência, a Mila proporciona espaço inspirador para aprimorar as habilidades linguísticas dos nossos estudantes. Queremos que você vá além das salas de aula, aproveitando até 4 meses de férias que permitem você explorar os Estados Unidos, treinando o seu inglês e vivendo a cultura americana. E não se preocupe, nós oferecemos para você um atendimento personalizado no seu idioma, proporcionando um apoio inigualável nessa jornada. Se você está pronto para aprender ou levar o seu inglês para outro nível, nós podemos te ajudar. Então não perca tempo, entre em contato agora, clicando em um dos botões dessa página e fale com um de nossos especialistas. Seja bem-vindo à Mila Jax.